O mercado agrícola que é altamente influenciado também pelos Estados Unidos em respeito às inspeções norte-americanas também foi colocado nesta segunda-feira durante a tarde o seu relatório que mostrou até que um bom desempenho apesar de mais baixo do que na semana imediatamente anterior as inspeções ou embarques realizados até a última quinta-feira foram dentro daquilo que era esperado pelo mercado e você acompanha comigo agora o volume semanal e também para a campanha norte-americana você tem aqui até o dia 21 de junho de 2018 uma venda semanal de 514.214 toneladas para a campanha 2017-2018 já foram embarcadas de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano 48.820.000 toneladas na 16 e 17, 52 milhões de toneladas esses são os dados relacionados à inspeção para o produto norte-americano soja